Música 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 Meu celular não é merda, é o seu do Léo. A câmera é pior que não, meu. Ele não veio por aqui, olha aí. Mas depois daquela cobra, até agora... Tá, cara, mas surgiu o branco aqui na pontinha. Depois de por essa... A gente passou por aqui, tem o Daniel. A gente passou por aqui. O meu! Ô amigo! Oito, quatro, quinze, cinco, três, vinte e dois. Ah, não sei. Mas é o número? Oito, quatro, quinze, cinco, três, vinte e dois. Não, não, eu não entendi. Ficou acabado. Agora é anúncio da volta, será? Ah, o cara tava perguntando. Ah, esse não era, deixa eu ligar. Deixa eu ver a quilometragem. Aí, ó. Deixa eu ver a quilometragem, peraí. Ele desligou, cara! Não, não, não. Não, não, não. Não entendi, hein. Meu, olha ali as pinta mergulhadas. Olha ali as pinta mergulhadas. Ô cara, acho que deu um quilômetro de vinte e oito e oitenta metros. Tá fácil. Tá errado. Tá errado também. Ah, esse seu braço tá errado, cara. Ô meu, vem aqui, mas eu não tiro essa mergulhada daqui. É, quer brincar pelo ladinho. Só que ele não atolou aí. Aaaaaaah! Ah, ô meu, é a boca dele, né cara? É boa. Eu vou passar o ladinho, ele vai me atolar também. Ah, não vou fazer a graça aí, tá puro. Não é nem que eu passei por um ali também, é puro. É. Eu acho que sobe, mas não chega aí até lá o quilô. É. Ah, mas tem aqui, ó. Tem aqui. Flobs... O negócio é... é o cara... é um... é um... é um abajur mesmo, cara. É um... É um abajur, cara. Se eu sou mais...asta mais trabalho, tá? Retrado. Tá boa. Deixa depois pensar... Tem aqui no espaço. E aí? Espe ourselves... . . . . . . . . . Caralho meu, caralho, vejo. Ô meu Deus, que tamanho, cara. Eu já vi que o troço por lá, eu não sei falar que o galhão é isso. Ah, eu vou passar por lá. Não, caralho, não mexe, deixa eu ver quem é mesmo, cara. Vai que não tem, eu, caralho, não vou pegar o galhão. Eu já disse que mexe aí. Ah, agora que veio o galhão, que você não tá fazendo o que eu não falo. Basta aqui, né, ó. Aí sim é. Basta aí pra sua lata, né. A pior daqueles peixinhos mesmo, aqui, ó. Menininho, caralho, já disse. Tem que ver se não vai já era. Aí, aí.